Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a destituição do poder familiar pode ser solicitada por quem não é parente do menor. Os ministros reformaram decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que julgou extinta a ação de destituição do poder familiar e de adoção por conta da autora da demanda não possuir vínculo de parentesco com a criança. A Justiça Mineira entendeu que a ação de destituição do poder familiar poderia ser ajuizada apenas pelo Ministério Público ou por quem tivesse legítimo interesse nos termos do artigo 155 do ECA. No STJ, o ministro Marco Buzzi destacou que o legítimo interesse para o pedido de perda ou suspensão do poder familiar deve ser analisado com prudência a partir do caso concreto, sendo descabido considerar de forma automática que a adotante por não possuir vínculo familiar com o menor não possa ser parte legítima para propor a ação. Por conta disso, o relator entendeu ser necessário o retorno dos autos à instância ordinária para que, reconhecido o legítimo interesse da adotante, o recurso de apelação da mãe biológica seja analisado. Obrigado por assistir! Obrigado.